Muito obrigado, camarada. Obrigada. 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 Gosto interp Ill frugal. Gosto interpicksil. Pera cue campeca ocupação em marido. Deve ser a mulher de安 Св yarder. Deve ser a mulher. Deve ser a mulher. Deve ser a mulher. Deve ser a mulher de apoiado. Ok. Dove ser a mulher de um espadelo. Agora, vamos ouvir algumas palavras de circunstância para a camarada.